Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na chácara e eu vou tá mostrando pra vocês como que é aqui, porque agora no começo de maio eu e meu namorado vamos começar a reformar aqui, então eu vou fazer um diário da reforma, como que era, o durante e o após a reforma. Então espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, continuem me acompanhando que eu vou tá mostrando tudo pra vocês nesse diário da reforma. Então agora eu vou mostrar como que é aqui, como que tá no momento, vamos lá. Bom gente, então é assim, é o seguinte, a gente entra pelo aquele portão, desce tudo aqui, ó, vocês tá vendo que os muros lá atrás tá tudo precisando de uma reforma, só que agora o nosso foco não é aqui a parte de fora, a gente vai focar na casa primeiro, ó, os muros tá precisando limpar, né, tá vendo? Só que agora eu vou focar na casa. Então é assim aqui, gente. Aqui, ó, vai quebrar, vai aumentar um pouco, vai trocar as portas, esses pilarzinho aqui, vamos fazer em revestimento com tijolinho à vista, sabe? Trocar tudo o piso. Pra quem não sabe, eu morei aqui até os meus 17 anos. Meus pais casaram, vieram morar aqui e eu fiquei morando até os 17 anos. E depois que eu fui pra cidade, faz 7 anos que eu tô lá. É, vai fazer 7 anos agora esse ano. E... Então meu pai colocou a chácara pra alugar, só que a gente demonstrou os móveis antigos aqui. E não fez mais nada, desde quando a gente mudou, não fez mais nada, continua assim. Então eu vou tá mostrando pra vocês. Ó, essa janela não vai mais existir, aquela porta não vai mais existir. Não é assim, ó. Aqui é uma entrada, quando chegava a visita. Só que quando eu morava aqui, geralmente a gente entrava pelaquela outra porta lá, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Por essa porta aqui, ó, que é da cozinha. A gente sempre entrava por lá, mas vou começar mostrando por aqui pra vocês, ó. Então entra aqui. Quando eu morava aqui, era um pouco diferente aqui. Aí como meus pais colocou pra alugar, meio que deixou. Tinha outro sofá aqui, só que aí minha irmã levou embora, que ela tá morando em Fernandópolis. E ela levou o sofá embora. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma salona, tá vendo? Gente, olha o que aconteceu. E meu pai nem mandou reformar, porque como vamos reformar agora em maio, então tá com esse buraco aqui. É assim, aqui vai continuar sendo uma salona. Vai ser a sala aqui. Uma mesa. E essa parede que tem aqui não vai mais existir. Vai quebrar e vai fazer um ambiente integrado. Ó, aqui é a cozinha. Desse jeito, a geladeira. Essa porta aqui também não vai mais existir. Vai fechar, tá? Aqui nessa outra porta aqui vai aumentar. Fazer uma cortona de blindex, né? Aqui, ó. Então eu vou mostrar assim, ó. Num ângulo 360 pra vocês dão uma olhadinha geral. Aí, essa janela não vai existir. Aqui vai aumentar. Quer ver que eu vou mostrar? Aqui a porta que eu falei pra vocês. Ele tem um barracão. Gente, é uma delícia aqui. Ó. Aí, olha esse quartinho o estado que tá. É... Precisa reformar aqui, ó. E vai... O que que vai fazer aqui? Olha, um fogão aqui que o povo alugava e deixava. Vai quebrar essa parede. Vai aumentar até aqui, ó. Até aqui. Vou trocar a porta, tudo. Derrubar esse tanque antigo, né? E vai emendar aqui, ó. Aí, vou... O que que eu vou fazer? De lá de dentro eu vou ter acesso... Assim, entendeu? Não vou precisar dar volta na casa pra entrar. Que essa daqui, esse quartinho, eu nem vou abrir. Que tá uma bagunça. Vai ser a lavanderia, ó. Esse varal não vai mais existir. A cor, o piso, vai mudar tudo, gente, ó. Então, vamos continuar entrando dentro da casa. Aqui, vai continuar esse batente. Eu só vou pintar e vai colocar uma porta de correr. Vai continuar o banheiro, os quartos. Esse quarto, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. As janelas, vai todas trocar. O gesso vai mudar, que é um gesso antigo. As caminhas de beliche, né? Porque vinha bastante gente quando alugava. Ó. Então, esse vai continuar um quarto. Só que vai reformar todo, ó. As portas. Tá até sem pintar. É, desde quando eu morava aqui, meu pai, uma época, trocou. Porque meu pai já tinha feito uma reforminha aqui. Quando ele casou com a minha mãe, era menor aqui. Aí, como ele teve eu, minha irmã, então ele deu uma aumentadinha. Aí, nunca mais pintou. Aí, aqui, ó. É o banheiro. Vai trocar o vitro lá também. Esses botes, que é bem antigo, vai trocar. Aqui, ó. Vai trocar tudo, gente. Mas vai continuar assim. Esse modelo de banheiro. Vai ser o banheiro aqui. E vai ser a pia, a privada, o vaso, né? E o box. Aí, aqui nesse corredor, ó. Esse batente aqui, eu vou tirar. Porque eu vou quebrar. Aqui vai quebrar. Pra ficar, tipo, um ambiente só. Porque essa porta, na verdade, meu pai fez. Porque nós tinha medo. Eu e minha irmã dormia junto nesse quarto aqui. E, à noite, nós trancavamos as portas, esse corredor, pra ficar isolada. Aqui é o meu quarto. Era meu e da minha irmã, ó. Aqui dormem duas princesas. E aqui também vai reformar tudo, ó. O gesso, o ventilador, janela. Vai trocar tudo. Esse é o corredorzinho que vai dar acesso ao meu quarto e do meu namorado. Aqui vai fazer gesso, né? Então, vamos lá. Pro quarto, que vai ser a suíte. Esse banheiro aqui, ó, gente. Também não vai mais existir. Vai quebrar. Vai quebrar tudo. Até filmar. Não vai mais existir esse daqui, ó. Vai quebrar a parede. Vai sair meu guarda-roupa. Vai ser dali. Ali vai virar. Ó, como que é aqui. O banheiro vai quebrar aqui, ó. E vai aumentar pra lá o banheiro, entendeu? Vai aumentar pra lá. Aqui, ó, mais ou menos onde tá meu dedo assim, vai ter uma estrutura metálica. Meu guarda-roupa vai passar por trás. Aí vai ter minha penteadeira, a pia e o banheiro lá. Entendeu? Vai ser tipo um closet. E a cama vai ser a cabeceira pra cá. E aquelas janelas, nada mais vai existir, ó. Ventilador. O ar que tá ali, o ar vai parar aqui. Aqui. Ó. Uma outra beliche. Eu vou dar mais uma nadinha só pra vocês entenderem como que é, ó. Aqui é o banheiro. Aqui o corredorzinho. Olha essa luz de emergência. Eu morria de medo de escuro. Agora eu só... Agora lá na cidade, eu só durmo com a porta fechada. Antes aqui tinha que deixar um pouquinho aberto, porque a minha irmã tinha medo. Ó. Nossa, gente. Deixa eu mostrar um negocinho pra vocês. Não dei nada embora. Tem um monte de boneca aí que era a minha e a da minha irmã. Aqui a minha mãe deixa umas coisas quando a gente vem aqui também. Ó. Que a gente usa. Então, esse... Esse é o tourzinho pela chácara. Dentro da casa da chácara, antes da reforma, ó. A sala. Então, ó, gente. Ali é o tanque, ali é o quartinho. Olha essa lousinha que era minha. Nossa, que saudade. Deixa eu... Olha o parquinho. Meu vô tá... Meu vô que fica aqui vindo todo dia. Ele tá arrumando a roda, ó. Vai colocar ali o balanço. Depois vamos reformar tudo com o tempo, ó. A varanda. Vai trocar todo esse piso. Eu acho que vai ficar bem legal. E eu tô super ansiosa pra começar essa reforma. Olha que gostoso que é aqui. Depois nós vamos pintar tudo ali. Reformar a parte ali da piscina. Isso é tudo no futuro. No momento agora vai ser só aqui na casa mesmo, ó. Trocar esse piso que é bem antigo mesmo. Ó. Aqui vamos revestir. Fazer tipo quadrado com tijolinha vista, né? Então... Gente, espero que vocês me acompanhem nesse diário da reforma. E espero que gostem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.